Glória a Deus, que o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, te abençoem nesse momento. Deixa eu te falar algo da parte de Deus. Quem ora antes de dormir, quem tem o hábito de orar antes de deitar, antes de dormir, essa pessoa tem a garantia que terá uma noite de sono abençoada, tranquila, e enquanto ela estiver dormindo, Deus estará agindo ao seu favor. Como a Bíblia diz que o Senhor abençoa os seus até enquanto dormem, nós iremos orar, iremos entregar a nossa vida, iremos entregar esse dia que está começando agora a Deus, e logo mais nós iremos dormir. Mas eu acredito que quando esse dia amanhecer, as bênçãos de Deus, a proteção, a vitória, já estará sobre a minha e também sobre a tua vida. Você crê, você toma posse. Nessa madrugada, nós iremos orar o Salmo 23, que assim como o salmista disse, leva-me junto para as águas de descanso. Que Deus traga tranquilidade, que o Senhor traga descanso ao seu coração. Amém, ovelha querida. E você que está entrando aqui pela primeira vez, que Deus te abençoe. Aqui não é sobre religião, aqui é sobre Deus. Eu quero que todos, por favor, escrevam aí abaixo o seu primeiro nome e a frase, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Os que estão aqui pela primeira vez, eu direciono você que você se inscreva no canal, para que você não receba somente essa oração, mas a partir de hoje, todas as orações que eu fizer, o próprio YouTube enviará para o seu celular. É gratuito, tá bom? Você está na maior corrente de oração do mundo. Aqui não se fala de religião. Aqui eu falo somente de Deus. Olha aqui abaixo, a palavra inscrever-se. Consegue ver? Você irá clicar. Quando você clicar, ao lado, você verá o símbolo de um sininho. Você vai clicar no sininho e depois na opção todas. Somente isso, tá bom? Clicar na palavra inscrever-se. Clicar no símbolo do sininho e depois na opção todas. Ovelhas queridas, nós vamos orar. O Salmo 23. E logo depois, eu quero que você descanse o teu coração. Porque aquilo que veio para tentar te abater, para tentar tirar o teu sono, para tentar tirar a tua paz, não é nada diante do Deus que está contigo, diante do seu Pai de amor e de misericórdia. Amém? Vamos orar o Salmo 23. Você irá orar, você vai orar comigo nesse momento. Eu quero que você repita comigo essa oração com muita fé. Vamos orar. Faça essa oração comigo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Agora deixa o seu bispo orar por você. Pai, nesse momento eu quero pedir a ti pela vida dos teus filhos e filhas que já são minhas ovelhas, estão aqui comigo e todos os teus filhos e filhas que estão entrando aqui pela primeira vez. Pai, dá um sono tranquilo, um sono de paz, um sono, Senhor, reparador. E no momento que a tua filha, no momento que o teu filho dormir, que o Senhor, meu Deus, possa agir ao seu favor, ao favor da sua filha, do seu filho. E que, meu Deus, quando esse dia amanhecer, que um tempo de paz, de bênção, de boas notícias, cheguem para a vida deles. Em nome do Senhor Jesus, diga, eu creio, eu recebo. Eu quero que você agora ore assim comigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todos sempre. E você diz amém. Diga glória a Deus. Descanse o teu coração. Fique em paz. O Senhor já está no controle de tudo. Amém, ovelha querida. Antes de você sair, eu te peço que você compartilhe essa oração. Compartilhe com sete pessoas. Não quebre isso. Não deixe de compartilhar. Dê prioridade a pessoas que você nunca compartilhou. A oração da meia-noite para elas. Tá certo? Tá bom? Eu já te disse que te amo hoje. Te amo, ovelha querida. Um beijo. Durma com Deus. Que o Senhor te abençoe.